Como é que é, malta? Daqui é o Gonçalves. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje irei-vos trazer aqui um vídeo da melhor skill neste momento do FIFA 22. Sem dúvida que é uma skill que eu tenho usado bastante. Vocês só podem usar a skill com um gajo que tenha 5 de skills, não é? É uma skill que, se vocês estiverem com um jogo assim muito preso, tipo, muito difícil de conseguir passar pelos defesos e tudo mais, é uma skill que a qualquer momento pode desbloquear um jogo. E, portanto, a skill que nós estamos a falar, então, é o elástico. Vai passar aí as imagens, então, de eu no pontapé de saída a mostrar-vos como é que se faz, então, o elástico. O elástico é bastante simples de se fazer. Primeiro, antes de mais, o elástico é uma skill que todos os jogadores, independentemente de serem destes ou escardinhos, vão fazer com o pé direito. Portanto, se vocês estiverem um Dimari, ele vai fazer com o pé direito, exatamente para toda a gente igual. Fazer o elástico é bastante simples, não tem muito o que saber. Só basta apanhar o jeito e sair a treinando. Vocês de 5 minutos a treinar esse pontapé de saída já fica direito. É vocês meterem o vosso R3 analógico direito para a esquerda ou para a direita do jogador e depois fazerem um 180 por trás do jogador com o vosso analógico. Se vocês quiserem fazer o elástico normal, vocês vão fazer, como eu vos disse, todos vão fazer para a direita, portanto, é exatamente igual para todos. Vocês vão meter o vosso analógico direito para a direita e depois 180 por trás do jogador. E, se vocês quiserem fazer um reverse elástico, que é, na minha opinião, o melhor elástico, é para a esquerda do jogador e depois 180 por trás do jogador. É bastante simples, não tem muito o que saber. Desculpem estarem aqui a interromper o vídeo, rapaziada, mas eu só queria vos pedir para deixarem aquele likezinho. Ajuda imenso na divulgação do canal e dos vídeos. E também, se inscreverem e se verem a gostar do conteúdo, ativem as notificações para estarem dentro de tudo o que sair aqui no canal. E já agora, nós também fazemos agora as lives aqui no YouTube, todas as quintas, sextas, sábados e domingos. E se houver alguma alteração, nós avisamos nas nossas redes sociais, que estão na descrição. E também se quiser não ter que outros comigo mandem mensagens nas redes sociais. Continuem com o vídeo. Dentro da área, é sem dúvida onde eu acho principal usar esta skill. Neste tipo, usar as skills não é muito importante. Tipo, vocês não precisam das skills para ganhar jogos, claramente. Mas, se vocês tiverem esta aqui no vosso locker, vocês conseguem desbloquear um jogo assim do nada. Se vocês não fizerem muitas, se vocês não abusarem muito das skills, vocês conseguem surpreender o vosso adversário em algum momento do jogo. Eu acho super importante usar só apenas dentro da área, porque o elástico não tem outra utilidade sem ser dentro da área. Porquê? É uma skill, principalmente o reverse elástico, acho que é sem dúvida a melhor. Ou seja, é uma skill que ocupa muito pouco espaço. Principalmente se fizerem como um Ronaldinho, o CR7 também curto bastante o elástico do CR7. É tipo, fica bem colado ao pé. E, portanto, é uma skill tão pequenina, que vocês podem tirar a defesa num segundo da frente e fazer o gol. Sem dúvida que eu aconselho talvez a fazer tanto o elástico normal, como o reverse, fazerem virados 90 graus para a baliza. Estão a perceber? Vocês estão na perpendicular para a baliza. E, portanto, vocês ao fazer o elástico, tanto um como o outro, vocês vão fazer o elástico e sair na frente da baliza. Vocês vão sair completamente virados de frente para a baliza. E, portanto, é só depois rematar e fazer o gol. Sem dúvida que é das melhores skills. É das mais rápidas de se fazer. É tipo, num segundo o jogador já virou de direção. E se, por acaso, ele não defende bem com a defesa, ele puxa a defesa para a frente, vocês simplesmente ao fazer o elástico passam por ele bem fácil. Portanto, rapaziada, o vídeo de hoje não vai ser assim muito grande. Não é um vídeo com 3, 4 minutos. Mas é só para vos informar como fazer e como também aplicar dentro da área, dentro do vosso jogo, o elástico para vocês, então, conseguirem marcar mais golos, conseguirem sair das defesas chatas, aquelas defesas drop-back e tudo mais, que às vezes é mais difícil. E vocês não têm como ali abrir um espaço. O elástico, sem dúvida, que é muito bom para isso. Portanto, rapaziada, se gostaram, deixem o like, subscrevam e ativem o sininho para receber as notificações de quando os vídeos saírem. Nós agora fazemos lives aqui no YouTube. Portanto, fazemos vídeos, shorts. Temos o TikTok também. Se sigam lá, está sempre a bombar o TikTok. E também as lives agora, como eu vos disse, é aqui todas as quintas, sextas, sábados e domingos. E se houver alguma alteração, eu vou avisar nas minhas redes sociais. Também estão aí na descrição. E se querem ter curtos comigo, também mandem mensagens nas redes sociais. Mais uma vez, estão na descrição. Portanto, é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado. Daqui foi o Gorn Sour. Até à próxima.